Olha só que surpreendente, o The New York Times, que é um jornal de esquerda dos Estados Unidos, lançou um artigo descendo o bambu no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Claro, fazendo uma análise, uma crítica e com esse título daqui, o STF está salvando ou ameaçando a democracia? Aí depois vem o STF com esse papo de que, não, está tudo bem, não existe nenhum problema que possa apontar um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, estamos sendo bem vistos pelo mundo, não, Moraes está pedindo agora extradição de dezenas de pessoas que ele quer prender por conta do 8 de janeiro, vai ser difícil, Moraes. E tudo começou com o Alain Santos nos Estados Unidos, a Interpol, a justiça americana, entendendo que não existe crime de opinião para mandar Alain Santos de volta para o Brasil e para a cadeia, então não está nada normal, e um jornal de esquerda, pois é, falando a verdade. Eu vou acompanhar aqui pelo Twitter do Leandro Russo, que ficou bastante interessante. Em um artigo extenso, o New York Times surpreendentemente apresenta uma análise crítica ao Supremo, explicando ao público americano o nível de autoritarismo que a corte alcançou. O artigo aborda a prisão do deputado Daniel Silveira, o perdão presidencial recebido por ele e sua anulação pelo Supremo, resultando em seu retorno à prisão. O texto também explica a origem dos superpoderes autoatribuídos aos ministros. Lembra? 2019. O artigo fala, no começo de 19, reportagens na imprensa sugeriram que a enorme operação anticorrupção Lava Jato estava começando a investigar alguns ministros, inclusive o presidente do Supremo na época, o ministro Dias Toffoli. Lembra o amigo do amigo do meu pai, censurado pelo próprio Toffoli? Informação verídica, de documento, e os autos da Lava Jato. O New York Times explica isso. Na mesma época, o ministro Moraes ordenou operações de busca e apreensão contra sete pessoas que criticaram o tribunal em postagens online. Algumas chamaram o tribunal de corrupto e exigiram a destituição dos ministros. A polícia entrou nas casas dos investigados, confiscando telefones e laptops. Anos depois, nenhuma denúncia foi apresentada, mas bens apreendidos não foram devolvidos, segundo uma das pessoas, alvo das buscas. A matéria ainda fala que, nos anos seguintes, o escopo do inquérito das fake news se ampliou, passando a focar em qualquer ataque às instituições. O ministro Moraes usou sua posição de relator para assumir o controle de pelo menos outros oito inquéritos similares, a maioria voltada às ações de Bolsonaro e seus apoiadores. E também apresentada a perseguição sofrida pela revista Oeste, no caso exposto pelo Green Greenwald, na Folha, que foi recente. Você deve lembrar das mensagens trocadas pelos assessores de Moraes. Aí a matéria vem aí contando a história. O final do texto expõe a mentalidade que tomou uma conta, perdão, que tomou conta da corte, nas palavras do seu atual presidente. Nas entrevistas, os ministros disseram que a democracia do Brasil continua sob séria ameaça e criticá-los é um ataque aos seus esforços para protegê-la. Nós estamos lidando com gente perigosa, disse o ministro Barroso. Gente, não é possível. Aí finalizando aqui, a postagem do Leandro Roussou. Faltaram alguns pontos importantes na história, como a indicação mais precisa de todas as leis e jurisprudências que foram atropeladas nesses inquéritos, além do nível de censura contra a direita durante as eleições de 2022. Ainda assim, é surpreendente observar o esquerdista New York Times expondo o Supremo. Você pode encontrar essa matéria aí na internet, New York Times. E é isso. A coisa está fedendo para os ministros do Supremo, hein? Então aí, está tudo bem. Não, que impeachment o quê? Impeachment, sim. Olha, gente, para avançar o vídeo, algumas notícias. O Talibã, olha só que coisa bizarra. Talibã, que é um movimento terrorista que comanda o Afeganistão, pede para fazer parte do BRICS, que é aquele banco que a Dilma é atual presidente, BRICS, iniciais dos países, e fazem parte do banco Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. O grupo que controla o Afeganistão pediu para participar da cúpula no bloco na próxima semana em Kazan, na Rússia. Meu Deus do céu. A cúpula de Kazan terá a presença de líderes dos atuais membros do BRICS, como o presidente brasileiro Lula e o ditador chinês Xi Jinping. Um dos pontos centrais do encontro será a discussão sobre a expansão da organização, já que muitos países demonstram interesse em se unir ao bloco. Entre os interessados, há nações que, assim como o Talibã, buscam reduzir seu isolamento global, como Cuba e Nicarágua, ditaduras da esquerda latino-americana. Aí tem Irã, só país maneiro, ou democracia maneira. Venezuela querendo entrar, via Maduro. E não vou me espantar não, hein, se isso acontecer. É o BRICS, bloco econômico aí, para peitar, encarar o dólar. Essa que é a verdade, é uma organização de socialista, de comunista, e pelo visto agora de terrorista também. E o governo descarta a volta do horário de verão neste ano. Até que enfim, hein, até hoje eles estavam resolvendo se iriam colocar ou não. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Executivo vai revisar a medida em 2025. Olha, para encerrar o vídeo, eu quero mostrar aqui um vídeo do deputado federal Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro, que esteve tanto tempo aí andando ao lado do Bolsonaro, apoiando o Bolsonaro, mas agora o presidente é Lula, e já está com o Lula, já está fazendo oração para o Lula. Aí você pode estar falando, mas Bruno, é só uma oração, é pastor, é crente, calma. Não, tem um detalhe muito importante, quero colocar o vídeo aqui primeiro da oração. Acompanhe. Tendo as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos neste momento lhe apresentar o presidente da República, Lula. E queremos como igreja, Senhor, abençoar, abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família, Maria, a primeira-dama, Dona Janja, pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Amém. Meu Deus do céu, o que você acha? É um traidor ou não é? Dê a sua opinião. Porque políticos são assim. Ele está do lado de quem está no poder. Não é mesmo? E o Antônio de Paula, eu nunca, nunca confiei nesse cara. Mas estava dando força para Bolsonaro. Pô, legal, a gente precisa de força. E agora está orando. É engraçado que ele começa, né? Jesus, ele apresenta o presidente Lula como se Jesus não conhecesse a peça. Tudo bem, de repente é a interpretação. Apresento para oração. Mas aí vai orar porque tem que orar. É o presidente da república. Olha, por que não pediu para outro orar? Por que queria aparecer mostrando ali que está orando pelo Lula? Porque tem que orar pelo presidente. Beleza. Eu entendo o Lula como um vaso de ira. Isso aí é servo de Satanás. E o pastor, o deputado de Paula sabe muito bem que estamos em época de eleição. Ele está fazendo oração para um cara que está ali sendo oportunista, entrando na igreja não por Deus, não pela fé, mas por conta de votos. Votos que podem ser migrados para candidatos de Satanás, do PT, do Foro de São Paulo, do maligno. É isso. Não, porque o Lula não vai na igreja em ano que não tem eleição? Tem que ser agora, no mês da reeleição, segundo turno. Está na cara. Que é oportunista. E vai lá. Não, vamos orar que o Lula veio à igreja. Que legal, né? Parece que está o Haddad na eleição de 2018 com Manuela Dávila. Na igreja. Vamos lá, vamos lá. É isso. Deixa a sua opinião. O que você acha aí desse deputado que estava com Bolsonaro, agora está com Lula. Deixa a sua opinião. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu.